A gente está muito orgulhoso aqui da Justiça do Estado do Paraná, pelo trabalho magnífico do Ministério Público, o Juiz Moro, tudo isso que o Brasil está acompanhando de perto. Essa é a verdadeira revolução das pessoas de bem. Muito bom estar aqui, só podia vir daqui, esse movimento. Essa vai para o nosso querido Renato Russo. A cruz e a espada. 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 E agora eu vejo o que me vejo É o mesmo fim Era o começo do meu desejo E se me perdoe de mim E agora eu vejo aquele beijo Era o fim, era o fim Não, 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 não Era o começo do meu desejo E se me perdoe de mim E agora é tarde Acordo tarde Quando há alguém que eu nem conhecia Outra criança Adulterada Pelos anos que a vida me escondia E agora eu vejo o que me vejo Era o mesmo fim Era o começo do meu desejo Se me perdoe de mim 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 E agora eu vejo o que me vejo E agora eu vejo o que me vejo E agora eu vejo o que me vejo E agora eu vejo o que mewed Sei me perdoe de mim Obrigado.